Que me é Linda em Bomba Chapa Oi gente, como vocês viram no vídeo anterior Estamos voltando com as reações de música talandesa E agora a gente vai ver Arena Come Get It Now Que é um grupo Um Thai group Novo Novo Essa aí já faz um tempo, né? Mas como a gente estava muito atrasado Já faz quatro meses Sim, é a música de debut delas Pode ser que elas já lançaram 20 mil depois Pode ser mesmo Sim, como eu estou vendo aqui Remove On Mas parece que essa não é de dança E... O que mais? Pode ser que tenha outras músicas aí Vamos ver Vamos ver primeiro essa Que foi O debut delas As membros são Minceu Prim Jetain E... Ah, é um trio São três meninas Bom, vamos ver Parece ser Bem assim O clipe de verdade Parece ser bem bonito Eu vi um pedacinho Já Escondido Mas Agora a gente vai ver Pela primeira vez Aqui reagindo para vocês Um, dois, três E... Come Come get it now Bem produzido Ai, que saudades de ver Um vídeo assim produzido De Thai Pop Elas são lindas Dançarina de máscara, hein Elas são muito lindas A música é muito... Eu não vou dizer que da época do Thai Pop antes Não, é mais atualidade Né Coreografia Forma de gravar Cenas Música aviciante Gostei bastante Não gosto de comparar Mas parece muito Blackpink Inspirações, gente Inspirações Pode acontecer Música aviciante Amei! As dançarinas estão vendadas Come and get it now Come and get it now Dance of all night A party of all night Dance of all we need Come and get it now O clipe é realmente muito lindo Elas têm comparação com Arena Na empresa 411 Edge Uma empresa nova É... Não é que tá aparecendo outras coisas, mas os meninos não são dessa empresa Essa empresa, elas têm Move On É uma música, mas parece que não é dança Vamos ver depois também São lindas Amo amo Vejo que temos Covers Edge Pelo que parece, elas são o único grupo da empresa Estou errado disso Estou aqui vendo Falta Não vai focar Falta meninas Foca na beleza delas Enfim, vocês vão ver aí Como chamam? Minceu Prim E Jetel Jetel Hum, amor Gosto Te amo, né? Bom Gostei Já tô na playlist Meninas Quero novas músicas Nada de desband não Vamos continuar da hipótese, hein? A Tailândia tá passando por muita coisa Praise Pray Pray For Thailand Não esqueçam Não esqueçam É isso Da hipótese pra frente Agora que voltou Não pode parar É isso Copa com o crap do Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou do seu like, comenta, compartilha Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos E até o próximo vídeo de reação Tchau